Eu vou acompanhar o meu projeto na Secretaria de Cultura de Educação, um período que eu lá trabalhei. O que acontece, o que acontecia no momento, o que acontece até hoje no momento em que o final do nosso trazimento não é muito diferente. O deputado faz a indicação. O município deve fazer o projeto, fazer a orientação do sistema de monitoramento de obras, que é um sistema de conveniamento do governo federal, a partir daí ele manda para empenhamento. Quando a gente empenha, ele se empolga no fato de passar por um resto de vagas. O município tem que fazer um esforço enorme, inclusive é um objeto que eu vou discutir na minha fala, depois sobre uma questão semelhante, ainda que eu consegui, e até o momento, o município não conseguiu o resto sério. Sabendo nós que o exercício fiscal inicia de 1º de janeiro e termina em 1º de dezembro, se o município não proceder a orientação para cuidar do empenhamento nesta obra, com certeza, essa empresa ficará prejudicada, com certeza. Jornal DBC Web